O provérbio africano desta semana diz o seguinte Esse provérbio fala de um princípio filosófico muito importante na visão africana de mundo que é o princípio da adaptação Uma coisa muito importante para você saber o que é tudo é ritmo neste mundo em que a gente está Tudo é movimento e tudo é ritmo também Não tem as estações do ânus e você se adapta a elas Da mesma forma é a sua vida E qualquer que seja o espaço em que você se encontra Você será confrontado ou confrontada a determinados ritmos e movimentos E você precisa se adaptar Isso é o que a nossa espécie humana faz Esse é um exercício que você precisa fazer ao longo da sua vida Você vai ser confrontado ou confrontada com novas situações E você vai se lembrar deste provérbio E você vai se alterar com novas situações E você vai se alterar com novas situações